Olá, eu sou Roger Bonchestabi, sou cirurgião e nutrólogo e hoje vou falar para vocês sobre terapia nutricional em paciente portador de SARS-CoV-2 COVID-19. Nessa segunda parte da aula, vou abordar a terapia nutricional enteral e a terapia nutricional parienteral. Declaro não possuir conflito de interesse com o tema aqui exposto, a não ser que eu faço e acredito em terapia nutricional. Cabe ressaltar que a doença COVID-19 é uma doença de característica hipermetabólica e hipercatabólica, na qual a terapia nutricional bem instituída, no momento certo, da forma certa, é fundamental para uma boa evolução da sua terapêutica. Lembramos que pacientes portadores de fatores de risco são aqueles que mais complicam. Dentre estes pacientes, destacam-se os obesos, mas também podemos destacar os desnutridos, que são comuns em nosso meio devido a doenças, a comorbidades prévias, como o câncer que induz ao processo de caquexia. Quando se fala em abordar a terapia nutricional, nós temos que saber se o paciente está em domicílio ou está hospitalizado. Dos hospitalizados, 5% vão estar internados em unidade de terapia intensiva. E estes pacientes, portanto, serão doentes críticos. E ao saber que é crítico, a terapia nutricional muitas vezes só é conseguida através de nutrição enteral e nutrição parenteral. Mas sempre vamos antes tentar a terapia nutricional por via oral. O cálculo nutricional para esses pacientes com covid-19 deve ser feito baseado em fórmulas de bolso ou em equações preditivas, mas não se deve utilizar a calorimetria indireta, que é uma importante ferramenta, mas precisa, porém aumentará os riscos de contaminação de equipe. De forma geral, a fórmula de bolso que utilizamos baseia-se em 20 a 30 kilocalorias por quilo de peso ao dia e as proteínas de 1.2 a 2 gramas por quilo de peso ao dia. Isso para os pacientes de forma geral. Aqueles que são obesos, ou seja, com IMC maior do que 30 kg por metro quadrado, o ideal é fazermos outra conta. Calorias de 11 a 14 quilocalorias por quilo de peso ao dia e proteína de 1.5 a 2 gramas por quilo ideal ajustado ao dia. Ou seja, o paciente portador de covid-19 que necessitará de terapia nutricional enteral ou parenteral, ele é tratado como doente crítico, pois ele é um doente crítico. E as contas, as equações preditivas, as fórmulas de bolso são exatamente as mesmas que habitualmente já utilizamos para outros pacientes internados em unidade de terapia intensiva. Quando indicar? Sempre que não for possível, por via oral, atingir as necessidades calóricas diárias por meio de alimentação tradicional mais suplemento nutricional, nós vamos, então, instituir a terapia enteral parenteral. E quando que ela é tida como insuficiente a terapia oral? Quando a oferta calórica ingerida for menor do que 60% do valor calculado diário. Lembrando que todos os pacientes que estejam mais de 48 horas internados em unidade de terapia intensiva são considerados pacientes de alto risco nutricional. Portanto, todos esses pacientes com mais de 48 horas precisam de uma atenção nutricional especializada. O objetivo tradicional de uma terapia nutricional era recuperar ou até preservar o estado nutricional. Porém, o objetivo mais atual, ele é mais profundo, mais abragente e de forma mais eficaz entendido, que é manter trofismo intestinal, modular sistema imunológico e atenuar o estresse oxidativo. E quando se fala de melhorar o sistema imunológico e atenuar o estresse oxidativo, nós temos que ter em mente a resposta inflamatória e a evolução dessa resposta inflamatória, porque também um paciente com Covid-19 vai ter esse comportamento, vai passar por essas fases. Sabemos que a fase inicial da resposta inflamatória é caracterizada por um processo inflamatório mais intenso e de forma irregular. O organismo, sabidamente, faz com uma baixa de T3, fazendo com que haja, então, uma alteração metabólica neste paciente para favorecer a sua proteção e sobrevivência celular. O excesso de radicais livres vai estar sendo, então, também identificada nesta fase. E esses radicais vão levar a dano celular. E para ter um controle celular e melhorar essa função orgânica, o organismo lança a mão de dois sistemas, a autofagia e a apoptose. Nesta autofagia e com esta apoptose, o organismo tende a atenuar a resposta imunológica e a resposta oxidativa do estresse oxidativo, que vai ser deletério ao organismo. Porém, isso só acontece quando eu tenho uma baixa oferta energética. Se eu aumentar a oferta energética nesta fase inicial da resposta inflamatória, eu inibo a autofagia, eu inibo a apoptose, eu aumento os radicais livres, eu faço o estresse oxidativo mais intenso, eu faço com que haja um dano celular maior e irreversível. Então, na fase inicial da resposta inflamatória, é necessário ofertar pouca energia. Já na fase um pouco mais tardia desta resposta inflamatória, nós já temos um processo mais organizado de resposta imunológica, de resposta inflamatória, com uma necessidade maior de produção de proteínas de fase aguda e também proteínas para regeneração. Nesta fase, existe a síntese celular mais intensa e eu preciso de uma oferta energética maior. E é aqui na fase flow que a gente vai otimizar a terapia nutricional. Mas eu não devo nunca instituir a terapia nutricional inicialmente com aquele cálculo que eu coloquei e dar todas as calorias do 100% do valor energético calculado diário na fase inicial, no primeiro dia de internação. Porque se eu fizer isso, eu vou estar hiperalimentando o paciente naquele momento. Nutrir e alimentar é diferente. Se eu ofertar o nutriente de forma plena, nessa primeira fase, eu não vou estar nutrindo as suas células. E eu vou acabar fazendo uma inibição da autofagina apoptose, piorando o processo de defesa. Então, eu vou progressivamente aumentando a minha oferta calórica a fim de chegar mais nos terceiros ou quartos dias com 100% do valor energético calculado. E isso é o que, de fato, acontece na grande maioria dos casos. Em torno de 3 a 4 dias, nós já estamos com 100% do valor energético calculado alcançado. Então, cuidado! Não hiperalimentar o paciente, principalmente nessa fase inicial. E a nutrição enteral, quando ela vai ser feita? Sempre eu vou preferir a via oral. Não conseguindo a via oral, eu vou sempre preferir a terapia nutricional enteral. A parenteral, ela é sempre de exclusão. É a última via a ser considerada. E por que eu tenho que dar prioridade à terapia enteral? Porque ela mantém a integridade da barreira epitelial do trato gastrointestinal, minimiza as distorções do microbioma, reduzindo o risco de infecção, porque diminui translocação e transmigração bacteriana, modulando, assim, de forma positiva, a resposta inflamatória. Toda vez que eu vou iniciar a terapia nutricional em um paciente crítico, eu tenho sempre que iniciar da forma mais precoce, porque é provado que os pacientes que, se tem a terapia nutricional iniciada precocemente, têm uma evolução mais benéfica. Mas atenção, não significa nutrir precocemente com 100% do valor energético, como falamos atrás. Temos que ter atenção ao aumento metabólico do doente. É similar a outros pacientes críticos, principalmente com síndrome de desconforto respiratório. Preferência, portanto, de fórmulas de alta densidade calórica, ou seja, aquelas que com menos volume ofertam mais caloria e mais proteína. Esse menor volume beneficia pacientes renais, cardiopatas, pneumopatas, ou seja, o paciente crítico e o paciente com COVID, que é um paciente crítico que contém, na sua grande maioria, essas comorbidades já pré-instaladas no seu sistema respiratório, renal, cardiológico e assim por diante. Não há indicação para iniciar fórmulas especializadas. A terapia deve ser feita com fórmulas hipercalóricas e hiperproteicas. Isso sim, mas não fórmulas especializadas. Não há necessidade, não há diretriz, não há ainda comprovação que fórmulas especializadas sejam melhores do que as formulações padrão. E tendemos a tentar, assim como para todos os pacientes críticos, para síndrome de realimentação, que é quando nós temos uma entrada muito grande intracelular dos íons já intracelulares, que é o fósforo, potássio e magnésio. Quando eu começo a alimentar esse paciente, eu posso ter, então, uma baixa cérica desses íons, que pode ocasionar as complicações adivindas da hipofosfatemia, da hipocalemia e da hipomagnesemia. E a oferta de tiamina é muito importante quando a síndrome da realimentação acontece, mas lembro a vocês que as formulações que nós temos interais no mercado, elas contêm uma quantidade diária já suficiente de tiamina. A não ser que eu tenha uma deficiência detectada, que eu vou ter que fazer uma tiamina de forma extra, ou quando o paciente faz síndrome de realimentação, que eu tenho, além de fazer a reposição iônica, repur tiamina também. Bem, então eu identifico que o paciente está em risco nutricional ou está sem condições de utilizar a via oral, e eu vou passar para a via interal, e eu vou iniciar, como falei para vocês, de acordo com o momento metabólico, mas mais precocemente possível, com um terço das calorias calculadas. E a gente sempre inicia o cálculo com 20 quilo calorias por quilo de peso ao dia. E a gente vai progredindo para que no terceiro ou quinto dia, em média quarto dia, nós tenhamos 100% do valor energético já atingido. A proteína. A progressão ideal de proteína, ela também vai de 0,8, menor que 0,8, grama por quilo de peso ao dia, no primeiro e segundo dias. No terceiro e quinto dias, entre 0,8 a 1,2 grama por quilo de peso ao dia. E após o quinto dia, esse número sobe para 1,2, podendo chegar até 2,0, mas em média nós ficamos com 1,5 grama de proteína por quilo de peso ao dia. Mesmo em pacientes com disfunção renal, eu tenho que dar uma preferência, ofertar mais proteína, porque eu estou tendo uma resposta inflamatória intensa, uma resposta sistêmica, na qual eu vou precisar de proteína de aminoácidos para síntese de proteínas positivas de fase aguda, de interleucinas, que vão então nos ajudar no combate imuno-inflamatório da COVID-19 ou de outra comorbidade que o paciente tem, um paciente crítico. O balanço nitrogenado, ele pode ser de grande valia para ajuste da oferta proteica, já que eu não tenho aí como fazer a calorimetria e aqui neste paciente, para eu saber se eu estou dando mais ou menos proteína, o balanço nitrogenado seria uma ótima ferramenta. Evitar o uso de módulos, isso para evitar a manipulação do paciente e diminuindo assim a contaminação das equipes assistenciais. E se o paciente estiver em uso de drogas vasoativas, nós sempre damos preferência a formulações oligoméricas. A formulação oligomérica ou semi-elementar, na qual eu tenho de peptides, ao invés de ter proteínas intactas. Então, as oligoméricas têm o seu espaço nos pacientes em uso de droga vasoativa e que estejam com a estabilidade hemodinâmica garantida por essas drogas. A chamada instabilidade é estável. E vale aqui uma observação muito importante. O paciente portador de COVID-19 crítico muitas vezes vai estar em pronação. E como eu vou nutrir esse paciente em pronação? Eu tenho que dar preferência em manter em trem de lemburgo invertido a 25 graus para evitar, no certo, a regurgitação do conteúdo gástrico. Procinéticos desde o começo Se possível, não havendo contraindicação, a metocropamida deve ser instituída, então, inicialmente. É um procinético que atua em todo o trato gastrointestinal, favorecendo sua motricidade. Manter a nutrição trófica nesses pacientes que estão em posição prona. Então, eu faço uma redução da oferta calórica diária. Vou fazer 20 ml por hora de dieta. Uma infusão contínua por 24 horas. Assim, eu garanto um volume menor a cada hora, porém, é uma nutrição que vai ser o mínimo necessário para manter a integridade da barreira do trato gastrointestinal, garantindo ali a proteção contra a translocação, contra a transmigração, ou seja, contra complicações infecciosas. Sabemos que é grau de evidência A, que nutrir o trato digestivo pode favorecer a esses pontos que falei. Manter a nutrição trófica até que eu possa supinar o paciente novamente. E essa nutrição trófica, ela deve ser, no máximo, deixada por seis dias. Se daí eu tiver necessidade ainda de manter o paciente em prona, a terapia nutricional, parenteral, suplementar, pode ser instituída. E nós vamos falar um pouco mais à frente acerca disso. E sempre, antes de pronar, eu devo abrir a sonda nasoentérica, que muitas vezes vai estar posicionada na posição gástrica, e deixar a sonda em sinfonagem por durante uma hora, antes de botar o paciente na posição prona. O ideal seria a sonda nasoentérica em posição pós-pilórica, mas a endoscopia, que seria a única forma de garantir que essa sonda estivesse em posição pós-pilórica, ela não deve ser instituída de rotina em pacientes com COVID-19, devido ao risco de contaminação de equipes. Então, o paciente com COVID-19 é nutrido através de nutrição enteral, com sonda posicionada em estômago. É sonda nasoentérica com posição gástrica. E eu vou, então, seguir essas recomendações que nós falamos. E a nutrição parenteral? Quando instituir a nutrição parenteral? Sempre vou preferir a via enteral, ou a via oral, que seria ainda melhor. Não sendo possível em nenhuma das duas, a parenteral vem ser, então, a nossa ferramenta de nutrir o doente. E sempre que a terapia não for possível a enteral, eu vou fazer a parenteral, ou de forma total, quando eu só vou usar nutrição parenteral, ou de forma suplementar, quando eu vou complementar as calorias e proteínas, que a oferta enteral não foi capaz de trazer ao paciente. Como falamos há pouco, sobre o paciente em posição prona, muitas vezes ele necessita de nutrição trófica, 20 ml por hora, essa nutrição acaba sendo menor do que o valor energético que o paciente precisa, mais do que seis dias em prona, eu tenho que instituir também a nutrição suplementar, que pode ser periférica ou central. E aí eu complemento as calorias por esta forma, por esta via parenteral. A nutrição suplementar, muitas vezes o cateteria periférico é suficiente, nós temos fórmulas com osmolaridade que permitem a infusão em acesso periférico, e quando eu for usar a nutrição parenteral total, eu vou dar preferência ao acesso central. Evitar emoções lipídicas pró-inflamatórias, aquelas que são ricas em ômega 6, a base de óleo de soja. Preferir as emoções lipídicas contendo óleo de oliva e óleo de peixe, porque elas são anti-inflamatórias. Melhoram muito, atenuam muito o estresse inflamatório que esses pacientes possam ter. Sempre ofertar óleo e elementos de forma separada diariamente, polivitamínicos também diariamente, e lembrando que nesses polivitamínicos nós não temos a vitamina K. E a vitamina K deve ser ofertada a parte dos polivitamínicos tradicionalmente colocados na nutrição parenteral, e essa vitamina K pode ser feita por via semanal e baseada no controle do TAP. A terapia nutricional parenteral, a gente também, assim como na nutrição enteral, temos que ter atenção ao aumento metabólico do doente, aquilo que falamos no início de fase hep, de fase flow. A gente tem que ter um cuidado mais especial com a parenteral, porque o risco de hiperalimentação é muito maior que a parenteral, porque a tolerância gástrica, às vezes, o paciente torna-se intolerante quando eu faço volumes maiores, mas na veia, o que eu infundir vai, então eu posso ter aí uma hiperalimentação do doente. O controle rigoroso iônico, porque a gente tem da maior chance de síndrome de realimentação e de deficiências iônicas, começar sempre com 20% do VET e ir progredindo com cautela, assim como fazemos com a parenteral, a progressão também deve vir acontecendo. E a gente sempre vai iniciar a parenteral, é quando o paciente não pode nutrir com a enteral, a gente espera e tenta a enteral até 3 dias. No terceiro dia, não foi possível, no paciente com Covid, instituir a terapia plena enteral, eu já entro com a terapia parenteral para esse paciente. E então, sempre atento ao aumento metabólico. E alguns pacientes podem vir a necessitar de ECMO, mesmo com Covid-19. Então, lembrar que a terapia nutricional enteral, nós temos um risco maior de isquemia mesentérica com os pacientes que estão fazendo essa oxigenação com membrana estacopórea, e a nutrição parenteral total, nós temos que ter um certo cuidado e controle com a quantidade de lipídios ofertado, devido à infiltração lipídica do oxigenador. Para isso, as equipes de terapia nutricional devem estar em contato e trabalhando em conjunto com as equipes de terapia intensiva, para discutirem a melhor forma, quantidade e ajustes necessários a essa situação especial. E por fim, quando eu não faço terapia nutricional enteral, ou quando eu não faço terapia nutricional nem a parenteral, poderíamos aí colocar. Quando o paciente tem hipercapnia grave, não permissiva, acidose metabólica é importante, hipóxia grave, hipofosfatemia, hipomagnesemia e hipocalemia prévia, ou tem antes que corrigir esses distúrbios eletrolíticos, e na instabilidade hemodinâmica. Doses de drogas vasativas muito elevadas, eu devo suspender a terapia enteral e parenteral. Muito obrigado! 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 Obrigado!